Fábio Lohan, no forrozão da pisadinha romântica, volume 2, contato para shows, 74-999-4639-53 Sou Fábio Lohan e tô indo pra balada, com a gatinha no meu carro, só volto de madrugada Eu vou beber, eu vou curtir, vou banhar com as miras, até que ela aspira com o lito de uísque, ficando animada Ela desce até o chão, olha o DJ, tocando o paredão, a gatinha vai ao chão Fábio Lohan e o paredão, a gatinha vai ao chão Sou Fábio Lohan e tô indo pra balada, com a gatinha no meu carro, só volto de madrugada Eu vou beber, eu vou curtir, vou banhar com as miras, até que ela aspira com o lito de uísque, ficando animada Ela desce até o chão, olha o DJ, tocando o paredão, a gatinha vai ao chão Fábio Lohan e tô indo pra balada, com a gatinha no meu carro, só volto de madrugada Fábio Lohan e tô indo pra balada, com a gatinha no meu carro, só volto de madrugada Fábio Lohan e tô indo pra balada, com a gatinha no meu carro, só volto de madrugada Trocava o seu nome pra esconder a faça, que brincadeira sem graça Bandida, caíra falsa e mentirosa, só volto de encontrar no book rosa Sua cara maquiada não me engana, por isso era boa Bandida, caíra falsa e mentirosa, só volto de encontrar no book rosa Sua cara maquiada não me engana, por isso era boa Na cama, muito mais bandida, mas o meu coração te ama Fábio Lohan, no forrozão da pisadinha romântica, volume 2 Eu sabia, quando a esmoleve mais o santo desconfia Eu sabia, desqueria, dorme cedo, que grande mentira Eu sabia, que as ligações de amiga não eram normais Eu mentia sobre seus recortos casuais Eu sabia, eu sabia, que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a faça, que brincadeira sem graça Bandida, caíra falsa e mentirosa, só volto de encontrar no book rosa Sua cara maquiada não me engana, por isso era boa Bandida, caíra falsa e mentirosa, só volto de encontrar no book rosa Sua cara maquiada não me engana, por isso era boa Na cama, muito mais bandida, mas o meu coração te ama Bandida Fábio Lohan No forrozão da pisadinha romântica, volume 2 Contato para shows 74999463953 Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você Não é me dominando assim, que você vai me entender Eu posso estar sozinho, mas não sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar, acho que isso não é amor Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Nos perderemos entre monstros, da nossa própria criação Serão noite inteiras, talvez por meio da escuridão Ficaremos acordados, imaginando alguma solução Pra que esse nosso egoísmo Não destrua nosso coração Será Só imaginação Será Que nada vai acontecer Será Será Que é tudo isso em vão? Será Será Que vamos conseguir vencer? Que vamos conseguir vencer? Será Oh Brincar Brincar Pra que Ser sem querer Quem é Quem é Quem vai Nos proteger Será Que vamos ter que Me responder Pelos Eu A mais Eu E você Vou E essa vai pra netinho, Thiago, Grafiene Nos perderemos entre monstros, da nossa própria criação Serão noite inteiras, talvez por meio da escuridão Ficaremos acordados, imaginando alguma solução Pra que esse nosso egoísmo Não destrua nosso coração Será Será Só imaginação Será Que nada vai acontecer Será Que nada vai acontecer Que é tudo isso em vão? Será Que vamos conseguir vencer? Ou 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 O Ou 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 Fábio Lohan, no Corrozão da Pisadinha Romântica Volume 2, contato para shows 74-999-4639-53 No meu porta-retrato tá sem sua foto Na mesa de jantar agora é só um copo Daqui um quarto de casal, se tô morando só Não, só até o meu cachorro para de brincar Parece que o tempo não quer mais passar O ano não espera e não consigo mais viver E só a vida não tem graça Só parece que nada se encaixa Porque só eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais uma mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais uma mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 E sol, a vida não tem graça Sol, parece que nada se encaixa E sol, a vida não tem graça Sol, parece que nada se encaixa E sol, a vida não tem graça Porque só eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais uma mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais uma mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 O meu porta-retrato tá sem sua foto O meu porta-retrato tá sem sua foto A pisadinha romântica Volume 2 Contato para shows 7, 4, 9, 9, 9, 9, 9, 4, 6, 39, 5, 3 Quero seu amor agora Uma saudade depois Seu carinho pela vida fora Antes que o fim Antes que o fim Para entre nós dois Quero a sua companhia Caminhar Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separa A vida nos separa Em alguma estação Quero flores em vida Seu sorriso a me iluminar As lágrimas de despedida Não estarei por perto Não estarei por perto Para me enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Iê, iê, iê Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Iê, iê, iê Do nosso amor Quero flores em vida Quero flores em vida Seu sorriso a me iluminar As lágrimas de despedida Não estarei por perto Para me enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Iê, iê, iê Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Iê, iê, iê E essa música Eu ofereço para meu amigo Edmilson e todo o pessoal da Nova Esquim Eu pulei até que eu separei recentemente De paixão De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando O volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro no talo O som do carro no talo Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Comfrida por favor O meu árvore me deixou Fábio Lohan Fábio Lohan No forrozão Na pisadinha romântica Volume 2 Seu polícia Que eu separei recentemente De paixão De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Vocês tão reclamando O volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro no talo Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Comfrida por favor O meu árvore me deixou Me afogando no álcool O som do carro no talo Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Comfrida por favor O meu amor me deixou Fábio Lohan No forrozão da pisadinha romântica Volume 2 Música Música Desparter da lembrança Que o tempo me deu cicatriz E agora é bola pra frente O que eu quero é ser mais feliz Seus quadros, suas fotos Sem balada estou dando E o que tiver meu guarda-roupa Estou doando Música Separe umas peças no brechó Só quero que o destino sobre mim Tenha mais dó E não arrepende menos da minha paz Sei que não vou mais sentir saudade Um novo sentimento invade Eu desapeguei Eu desapeguei Eu mandei você ir Te de carona até rodoviar E vi você partir Pode ir Eu desapeguei Eu desapeguei Eu mandei você ir Te de carona até rodoviar E vi você partir Pode ir Vem pra cantar comigo O meu amigo Zinho Santos É com você Obrigado Fábio Lohan Pelo convite Vamos nessa meu irmão Fiz fazer das lembranças Que o tempo Me deu cicatriz E agora é bola pra frente O que eu quero É ser mais feliz Seus quadros, sua foto Seu embalado estou dando E o que tiver meu guarda-roupa Estou doando Separei umas peças pro brechó Só quero que o destino sobre mim Tenha mais dó E não há arrependimento Da minha parte Sei que não vou mais Sentir saudade O novo sentimento invade Eu desapeguei Eu mandei você ir Te de carona até rodoviar E vi você partir Pode ir Eu desapeguei Eu mandei você ir Te de carona até rodoviar E vi você partir Pode ir Pode ir Fábio Lohan No forrozão da pisadinha romântica Volume 2 Contato para shows 74 999463953 10 5 3 2 5 5 5 3 5 5 Mulher, não me meto em confusão, o negócio é carro novo pra pegar sua mulherão Eu vou montar um site pra você me acessar, entrei na internet que é pra gente conversar Eu vou montar um site pra você me acessar, entrei na internet que é pra gente conversar Mas quando eu chego em casa ela está toda enciumada, eu pego o meu carangue e só volto de madrugada Mas se você quiser, te dou uma chicotada, e se você quiser, te dou uma lapada Vai, 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 eu vou te dar uma lapadinha, pega a padricinha pra dançar na pisadinha Vai, 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 vou te dar uma lapadinha, pega a padricinha pra dançar na pisadinha Olha, mulher, não me meto em confusão, o negócio é carro novo pra pegar sua mulherão Olha, mulher, não me meto em confusão, o negócio é carro novo pra pegar sua mulherão Eu vou montar um site pra você me acessar, entrei na internet que é pra gente conversar Eu vou montar um site pra você me acessar, entrei na internet que é pra gente conversar Mas quando eu chego em casa ela está toda enciumada, eu pego o meu carangue e só volto de madrugada Mas se você quiser, te dou uma chicotada, e se você quiser, te dou uma chicotada Contato para Jogos, sete quatro nove 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 quatro meia trinta e nove cinco três Eu tive o amor, amor tão bonito, daqueles que matam com sabor de saudade Teu ex-amor em coisas que a gente não esquece, mas você não merece Tanta dor, foi bonito demais, mas eu estou sozinho Fui rico de amor, e hoje estou tão só Meu ex-amor em coisas que a gente não esquece, mas você não merece Tanta dor, foi bonito demais, mas eu estou sozinho Fui rico de amor, e hoje estou tão só E pra cantar comigo, meu brother, Silvano Silva, é com você Prazer enorme cantar com você, Fábio Lohan, sucesso meu mano Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece Tanta dor, foi bonito demais, mas eu estou sozinho Fui rico de amor, e hoje estou tão só Foi bonito demais, mas eu estou sozinho Fui rico de amor, e hoje estou tão só Fábio Lohan, no forrozão da pisadinha romântica Caminhoneiro que viaja noite e dia Pela estrada da Bahia, vai viajar E na bolé, pobre na sua amada Ele fica numa escada, ele vai olhar Caminhoneiro, presta bem atenção Com esse estradão, calvó de capotão Mas tenha fé em Jesus, Nossa Senhora Com essa estrada fora, você vai viajar Vai viajar, vai caminhoneiro E viajar, viajar, noite e dia Com Deus e Nossa Senhora E noite, noite e dia Vai caminhoneiro Pela estrada da Bahia, vai com Deus, Nossa Senhora De noite, noite e noite e dia Vai com Deus, Nossa Senhora De noite, noite e dia Vai com Deus, Nossa Senhora De noite, noite e dia Diretamente de DC Bahia Para todo o Brasil Caminhoneiro, Caminhoneiro Caminhoneiro que viaja noite e dia Pela estrada da Bahia, vai viajar E na bolé, pobre na sua amada Ele fica numa escada, ele vai olhar Caminhoneiro Caminhoneiro, presta bem atenção Com esse estradão, calvó de capotão Mas tenha fé em Jesus, Nossa Senhora Com essa estrada fora, você vai viajar Vai viajar, vai caminhoneiro E viaja noite e dia Com Deus, Nossa Senhora De noite, noite e dia Vai caminhoneiro Pela estrada da Bahia, vai com Deus, Nossa Senhora De noite, noite e dia Vai com Deus, Nossa Senhora De noite, noite e dia Vai com Deus, Nossa Senhora De noite, noite e dia Fábio Lohan No forrozão da pisadinha romântica Volume 2 Contato para shows 74 Noto 9946 3953 Por você que me errou A culpa é sua Brigando comigo, arrumou minhas roupas Me mandou eu embora Agora quer voltar Diz que está arrependida Dizendo que eu sou humilde na sua vida Vou pôr enquanto durou Oh, 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 oh Vem ser valentado o nosso amor Nunca tem pra dizer Mas pode me esquecer Eu não amo mais você Olha o dedinho que não Olha o dedinho que não Volta pra você Eu não pretendo mais não Olha o dedinho que não Olha o dedinho que não Você amado Você amado O meu coração Por você que me errou A culpa é sua Brigando comigo, arrumou minhas roupas Me mandou eu embora Agora quer voltar Diz que está arrependida Dizendo que eu sou humilde na sua vida Vou pôr enquanto durou Oh, 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 oh Vem ser valentado o nosso amor O que eu tenho pra dizer Mas pode me esquecer Eu não amo mais você Olha o dedinho que não Olha o dedinho que não Volta pra você Eu não pretendo mais não Olha o dedinho que não Olha o dedinho que não Você amadoou O meu coração Olha o dedinho que não Olha o dedinho que não Volta pra você Eu não pretendo mais não Olha o dedinho que não Olha o dedinho que não Você amadoou O meu coração Contatos para shows 74-999-46-3953 Estou ficando com as caras de mistério O time de saber muda, eu quero você ser Trama do sucesso, o mundo pode curar Solo de guitarra, não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa de um retoque e totão Vou transformar o seu rastro em arte e pinão Agora não tem jeito, você tá numa filanda Cada um possível, se por mim mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, você faz de mão a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, você faz de mão a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Que o céu fica mundo faz cara de mistério Que nessa bermuda que eu quero, você é sério Trama do sucesso, o mundo pode curar Solo de guitarra, não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa de um retoque e totão Vou transformar o seu rastro em arte e pinão Agora não tem jeito, você tá numa filanda Cada um possível, se por mim mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, você faz de mão a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, você faz de mão a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Uh, eu quero você como eu quero 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 Fábio Lohan, no forrozão da pisadinha romântica Volume 2, contato para shows 74-999-46-3953 Deus, hoje estou aqui Pra falar de mim e do momento que eu passei Deus, eu te agradeço Por tudo que você faz em minha vida Deus, tu és o salvador Tu és o meu amor Minha paixão e minha vida Deus, tu és o meu pastor Tu és a minha paz Minha razão e minha vida Deus, tu és minha fortaleza Tu és o meu pastor Minha razão por toda a vida E essa música eu dedico a minha filha Vitória Lohan e a minha mãe Dona Mita Deus, hoje estou aqui Pra falar de mim e do momento que eu passei Deus, eu te agradeço Por tudo que você faz em minha vida Deus, tu és o salvador Tu és o meu amor Minha paixão e minha paz Minha paixão e minha vida Deus, tu és o meu pastor Minha razão e minha razão por toda a vida Deus, tu és minha fortaleza Tu és o meu pastor Minha razão por toda a vida Deus, tu és minha fortaleza Tu és o meu pastor Tu és o meu pastor Minha razão por toda a vida Eu quero agradecer ao bom Deus pela realização desse trabalho Minha razão por toda a vida Minha razão por toda a vida Minha pareceria